Boas pessoal, vamos aqui a começar um vídeo de Fórmula 1, agora estamos a concorrer na Fórmula E, espero que gostem desta corrida que eu vou fazer aqui em Toluca, mas vai ser um vídeo assim curto, mas que foi uma volta. E vamos decidir essa corrida aqui, vai de uma vez e vamos fazer dois anos, eu já acho que aqui, muita luta, vamos preparar aqui os meus, chuva. Estava a aumentar a ouvir, mas agora vou-me a ouvir muito bem, podia não aumentar a ouvir, mas já estava a falar tipo assim. E a Mercedes-Benz comece em primeiro, que é a minha marca, a minha marca comece em primeiro. E podemos muito esperar que a outra comece em penúltimo. Muito boa tarde gente, e vai começar a corrida em 3, 3, 1, começa a corrida, aqui novas voltas restantes, novas voltas, Santa Ana, Santa Ana, já faz a curva muito bem, muito bem Santa Ana. Agora, não, cancelar, cancelar o pit stop, enganei-me, era aqui, Ana vai para o outro ataque. E vai energia alta Ana, Ana, Ana da Mercedes Power, que dá as curvas muito bem. E Ivan também a precisar ali de um ataque compulsivo. Ana encordo já. Ana cai para o quarto, colocá-lo. O objetivo dentro da meta, vamos passar a câmera da Ana. E Ana não está no contra-ataque. Ana ataca. Ana ataca. Ataca Ana. Ataca. Estamos com dois corredores, um ao lado do outro. Três pontos. A Mercedes Power cai para o último. Vamos dar aqui uma vantagem à Ana. Desculpa, Ana. Mas o Evans vai ter que passar. Ai, Santa Ana consegue a posição. A posição numerosa. Ele é no Evans. E... Muito bem da parte da... 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 Da aqui da Mercedes. Estamos na... Faltam seis voltas. Para o final da corrida. Ivan tem os pneus baixos, Ivan vai para o pit-top e vai outra vez parar e parada. Santa Ana e Ivan vão ter de parar no pit-top para conseguirem a vantagem. Sim, elas vão para o pit-top mas pôr gasolina e pneus. Também estão ali sem gasolina. Santa Ana vai para as boxes. E o carro dela já está bom. Pouca gasolina mas vamos por aqui abaixo. Santa Ana não vai gastar muito a gasolina agora. Mas vai por ataque claro. Vai dar a iniciativa de ataque a Ana e vamos mudar a câmara. Aqui nós temos a câmara de todos os produtos e vamos para Santa Ana. Três pontos aqui para a carreira. Fizemos de 40 para conseguir passar. Estão a ver que isto não vai a lado nenhum com estas corridas. Sim, não vai a lado nenhum porque Santa Ana também não está a fazer de nada. Vamos pôr aí de frente. E Ivan agora vai dar um ataque a Ana. Vai dar um ataque a Ana e Ivan. Temos o primeiro colocado atrás de Ivan. Será que vai dar uma volta de avanço? E dá. Como é que é possível? Vamos devolver equipos. Oliver Lumoro no motor. Agora aqui uma travagem de internet. Ivan tem pouca gasolina. Ivan vai ao pit stop para pôr pneus. Ivan vai ter de deixar ali passar o primeiro colocado agora. Seis mudar o motor então mudas. Na paragem. Ana. Ana está aqui. Baixa ativa. Ana tem 19. Vamos conseguir não sei quantos pontos. E agora Ivan. Ivan agora se mete o ataque. Apanha a Ana. Porque Ana também já está com os pneus desgastes. E agora é vez de Ana ir pôr pneus duros. Ana já está confirmada para ir no pit stop. Ivan será que ia passar. Ivan vai passar lá não é? Ou Ana chega primeiro? Ana chega no pit stop. Ana e Ana sai com os pneus tipo de ruas. Anão terminou a corrida. E vamos levar ainda 5 pontos. Conseguimos a posição de 18 e 19. Foi uma corrida boa, já temos aqui 13 pontos na carreira e é assim. Espero que tenham gostado do vídeo, tchau e fala daqui o Guilherme. E aí